Ministro da Justiça cobra Ministra da Gestão sobre novos concursos para PF e PRF e também dá o indicativo que o concurso da PF realmente pode acontecer o próximo ano. Vamos analisar esse vídeo agora. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e assim, acabei de sair de uma cirurgia, de manhã fiz uma cirurgia, eu estou passando os efeitos da anestesia, eu tirei dois cisos, mais de uma hora de cirurgia, então assim, talvez esteja com a cara um pouco inchada e estou um pouco ainda em recuperação, mas a gente está acompanhando a reunião que aconteceu hoje, uma reunião com os governadores, com o presidente Lula, com o vice-presidente Geraldo Alckmin e outras autoridades para tratar sobre a PEC da Segurança Pública. Eu ainda quero reunir mais informações para trazer um vídeo completo sobre como foi a recepção, parece que teve governador já que não foi, e para a gente começar a desenhar um pouco sobre o futuro da PRF, o futuro da PF, o futuro da Polícia Penal Federal a partir disso e até os próximos concursos, mas eu quero trazer um recorte que foi colocado pela Folha, pelo QConcursos, Folha Dirigida QConcursos, e quero fazer essa análise aqui, vou deixar até o link da reportagem da Folha Dirigida, eu recebi pelo WhatsApp esse, mas vou deixar o link deles aqui, até por estar usando o material deles, e deixa a sua curtida, se inscreve no canal, ajuda bastante, e vamos lá, eu diminui um pouquinho a velocidade de 10% para a gente acompanhar bem a fala do ministro da Justiça. Então, ele está falando um pouco da situação da PF e da PRF, e ele fala coisas bem interessantes, então vamos prestar bem atenção na fala dele. O Andrei Rodrigues é o dirigente máximo, o delegado geral, o diretor geral da Polícia Federal, então vamos entender isso daí, ele está falando sobre a quantidade de efetivo. A doutora Esther, a quem ele está se dirigindo, é a representante do governo, a ministra da Gestão e Inovação, é ela que autoriza concursos no governo Lula, ela que tem esse poder, então ele está fazendo o pedido e olha o pedido que ele vai fazer. Hoje nós estamos com cerca de 13 mil homens, menos até, considerados administrativos, e o concurso não abre, aqui eu vou veicular aí uma queixa do nosso Andrei Rodrigues, só para o ano que vem. Então, olha o que ele falou, o concurso não abre, só para o ano que vem. Será que ele está falando só do administrativo? Será que está falando do administrativo e policial? Vamos fazer essas perguntas aqui, mas ele está colocando aqui que o concurso pode vir o ano que vem, que o concurso da Polícia Federal não abre, em que pese a necessidade que tem e o efetivo que não é o ideal. Não queremos nada, queremos só chegar de volta aos 15 mil. Nós somos muito requisitados, desde passaportes, aeroportos, portos, terras indígenas, enfim, precisamos de gente. E também aqui... Então, ele fechou aqui, a PF precisa de gente, o efetivo é menor, é tudo o que a gente já sabe, tá? Mas ele está fazendo aqui uma cobrança pública, uma ministra, um pedido, né? A ministra está aqui no cantinho, aqui, você pode ver ela, está aqui no cantinho, sobre esse pedido aí da Polícia Federal de fazer um novo concurso. E veja, eu sei que tem pessoas muito otimistas, mais pessimistas, mas é mais uma fala que mostra o indicativo que pode realmente ter um concurso no ano que vem. A gente sabe que o administrativo está muito próximo e o policial, a gente sempre fica na dúvida de quando vai sair, mas é um bom indicativo do que ele está falando, né? Aqui está o doutor Antônio Fernando, a Polícia Rodoviária Federal já teve um efetivo maior, hoje mingou. Falando agora da PRF. Defendeu as nossas coisas aqui. Então, doutora Sterdweck, nós queremos concursos, queremos recursos, queremos gente para enfrentar a criminalidade. Então, termina aí cobrando também a PRF, né? Também falando, ó, deu uma minguada na PRF, então caberia aí também um concurso para a PRF. Esse foi o vídeo que eu recebi por enquanto, estou de molho aqui tentando acompanhar junto aos grupos aqui do WhatsApp de membros, aqui todas as questões e depois eu quero fazer um vídeo só discutindo essa questão de como que foi a excepção, de como que foi a reunião, o que foi tratado, o que foi apresentado, mas eu estou esperando um pouco a imprensa noticial. O que você acha de tudo isso daí? Deixa nos comentários e bora estudar, pessoal!